Oi e aí galerinha aqui é o Carlito Max eu venho aqui para ajudar vocês aí que tá com esse problema o mesmo que eu tava né e vou tentar ir resolver aí para vocês que tava esse problema de expansão tava tendo o prêmio mas não conseguia jogar que falar que não tava instalado não sei o que alguma coisa assim vamos lá que você tem que fazer primeiro você vai clicar no símbolo do Windows mais R beleza e escrever esse nome RGDIT beleza dá um enter o que você vai fazer você vai vir aqui em em quem local machine beleza você dá dois cliques vai abrir depois você vai vir aqui em software beleza depois que você dá dois cliques em soft você vai descer vai vir aqui o 6432 notes beleza dá dois cliques depois você dá dois cliques nesse aqui você vem aqui EA games depois EA game Battlefield 4 dois cliques beleza dá dois cliques e o que você vai fazer você vai vir aqui você vem aqui você vem aqui novo novo aí vem aqui em chave você vai criar nova chave você vai escrever o seguinte x e a c k 0 beleza você escreveu isso aí você vai vir aqui em cima dele e vai vir aqui em em é chover em cima dele é valor da cadeia de catélicos eu acho que é isso aí eu não é localizar é acho que é isso aqui é isso mesmo é você vem em cima dele você vai aqui em novo depois valor da cadeia é cadeia de catélicos negócio assim você vai vir aqui você vai vir aqui deixa eu ver aqui e renomear e depois de renomear você vai aqui colocar x e não você vai renomear e vai colocar esse nome aqui peraí só um minutinho a fazer certo peraí viu chovei aqui que eu tava assistindo no vídeo e o vídeo e realmente deu certo você vai escrever aqui peraí só um minutinho para a gente fazer certinho para não beleza novo quem valeu beleza vamos lá a beleza a gente vai renomear ele como e e e n s t a l l d está falta o e l l l e d beleza depois se você fazer isso você vai vir aqui e modificar a chave e vamos lá você vai modificar a chave para t r u tru deixa eu ver se é isso mesmo para a gente fazer certo que é bom a gente tá trabalhando certo tá trabalhando certo tá trabalhando certo tá trabalhando certo vamos lá eu acho que é isso mesmo tru e o i e falta o i e beleza gente aí você dá um ok beleza você dá um ok você pode ver que ó installing r true ok você pode ver que ficou um tal que tava aqui tudo instalado você agora você pode fechar colocar vamos ver se dá tudo certo espero que dê certo porque a gente tá fazendo junto aí eu descobri aí um site aí no youtube um colega meu e vamos ver né você vê que eu até modifiquei tirei o meus jogos modifiquei lá e tirei até o arquivo e vamos ver se deu tudo certo vamos lá vou tentar entrar aqui espero que dê certo aí para vocês que se der certo só alegria e chocolate para as crianças vamos lá vamos lá no mapa que dispassão aqui e para ver se deu certo vamos lá vou entrar nesse aqui só para ver se deu certo gente deu dar certo sim pode fazer com certeza vocês vão ficar super felizes valeu um abraço aí dá um joinha aí carlito max na área com vocês falou um abraço valeu um abraço aí e aí Obrigado.